Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é a Língua Portuguesa. Agora, roteiro. Nós vamos ver o texto contando histórias, vamos ver o número do substantivo e o emprego do MP e MB, quer dizer, o M antes de P e B, contando histórias. Na África, o contador de histórias chama-se Griot, uma função bastante prestigiada nesse continente, porque traz ensinamentos e preserva as tradições. No Brasil, os contadores têm se espalhado por todo o país. Poder ouvir uma história bem contada é um privilégio. Raio-X, nome Tayara Nadal, idade 12 anos, onde mora Manaus, Amazonas. Assunto, contação de histórias. Ali nós temos a foto da Tayara Nadal, de 12 anos, a menina que conta histórias em escolas públicas de Manaus. A menina Tayara conta mitos indígenas em escolas públicas de Manaus. Eu quero morar com você. O grito das crianças não é para algum astro do rock ou ator de novela teen. Elas querem morar com a contadora de histórias Tayara Nadal, 12. Curitibana e neta de índios Guarani, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas. Mas as apresentações têm uma pitada especial, honrando o sangue de seus ancestrais. Tayara mostra a magia das lendas e dos mitos indígenas para as crianças na Amazônia. Quando eu era pequena, meu pai contava essas lendas indígenas para mim. Em casa não tinha muitos contos de fadas, não. Conta. De tanto ouvir as histórias contadas por seu pai, Tayara decidiu compartilhá-las com as crianças. A que mais gosto de contar é a do Jaci e Jaterei, que é de onde surgiu o Saci. Mas, na origem, ele tem duas pernas, brinca. Os pequenos ouvintes, por sua vez, não têm uma preferida. Os povos indígenas passam as lendas de geração para geração. A gente não faz isso e acaba perdendo nossa história. Bruno Molinera. E aqui é uma reportagem sobre essa contadora de história Mirim. Trabalhando com o texto. Esse texto que eu acabei de ler é uma notícia. Então, o que é uma notícia? Geralmente, é um texto curto, um acontecimento publicado na internet, em jornais, revistas, ou divulgado na televisão ou no rádio. Então, assim, no nosso cotidiano, nós estamos sempre em contato com muitas notícias no nosso dia a dia. Notícias relacionadas a comportamento, moda e outros assuntos do dia a dia. E aí, nós vamos ver aqui sobre esse texto, que nós lemos que foi uma notícia. A notícia que você leu foi publicada em um site na internet. Em que data e quem a escreveu? Aí, no finalzinho do texto, tem a referência de onde foi que foi tirado o texto, em que jornal foi publicado, se foi na internet, ou onde foi publicada. Esse aqui já está afirmando que foi no site na internet. Então, a gente só precisa saber a data e quem a escreveu. A data foi 30 de outubro de 2010 e quem escreveu foi Bruno Molinero. O que a notícia relata? Então, a notícia que nós acabamos de ler trata de que assunto? A notícia relata que a contadora de histórias Tayara Nadal, uma garota de 12 anos, mostra a magia de lendas e mitos indígenas às crianças de escolas públicas de Manaus. Como Tayara conheceu as lendas e os mitos indígenas? Como foi que ela aprendeu? Como foi que ela conheceu? Ela é neta de índios guarani, por isso seu pai contava lendas indígenas para ela. Então, foi a forma que a menina aprendeu. Trabalhando as palavras. Uma palavra vale pela outra. Quer ver? Veja só. De tanto ouvir histórias contadas por seu pai, Tayara decidiu compartilhá-las com as crianças. A que mais gosto de contar é a do Jaci, Jaterê, que é de onde surgiu o Saci. Observe que tem duas palavras aí em destaque. Histórias e a quê. Ou e que. Olha só. Essa palavra que aí está se referindo a quem? Ou ao que? Então, a palavra que está se referindo a histórias. Então, veja. A palavra que vale pela palavra histórias. Como está explicando aqui embaixo. A palavra que destacada no texto refere-se à palavra história. Leia as frases e descubra a que se referem as palavras destacadas. Letra A. O grito das crianças não é para algum astro do rock ou ator de novela teen. Elas querem morar com a contadora de histórias Tayara Nadal 12. Então, essa palavra elas está se referindo a crianças. Porque aqui no início da frase, o grito das crianças. Então, para não repetir a palavra crianças, novamente, trocou-se a palavra crianças pela palavra elas. E aí, nós temos aqui uma atividadezinha aqui sobre essa palavra que vale outra palavra. Elas. Refere-se a grito, crianças ou novela? Nós até acabamos de falar. Refere-se a crianças. A que mais gosto de contar é a do Jaci-Jaterê, que é de onde surgiu o Saci. Mas, na origem, ele tem duas pernas. Então, ele refere-se a quem? A história, ao Jaci-Jaterê ou Boitatá? Vamos ver. Então, ele se refere ao Jaci-Jaterê, né? Que deu origem ao Saci. Aí, nós vamos para o número do substantivo. Olha só. O número do substantivo serve para indicar se nos referimos a um ser ou a vários seres. Olha só. Aqui nós temos, no singular, que indica um só ser, nós temos livro, rosa, bola. No plural, essas mesmas palavras. Livros, rosas, bolas. Então, está indicando que não é uma bola só. São de duas ou mais bolas, né? Várias bolas. Para passar um substantivo do singular para o plural, geralmente acrescenta-se o S ao final da palavra. Mas, há outras maneiras de formar o plural. Então, essa coisa de colocar o S no final não é uma regra para todas as palavras, né? A maioria ou a grande parte, sim. Mas, tem outras formas de passar o substantivo do singular para o plural. Vamos ver aqui. Por exemplo, observe. Acrescentando o S, nós colocamos dois exemplos. O gato, os gatos. O pássaro, os pássaros. Foi só acrescentar o S. Agora, a palavra terminada em ZES. Olha só como muda, como é acrescentada a outras letras. No caso, o cartaz. Os cartazes. No caso do rapaz. Os rapazes. Então, foi acrescentado o ES, né? Então, a palavra final ZES. Então, NS. Nós temos as palavras. O jardim. Vai ficar os jardins. Então, a gente observa que o M foi trocado pelo NS. Na A nuvem. Vai ficar as nuvens. A mesma coisa. A palavra terminada em M, trocou o M pelo NS. Aí, vem outras palavras. Aqui, nós temos ANS. Observe. O pão. Se for um pão. Mas, se for vários pães. Então, a gente trocou o ÃO pelo ANS. O alemão. Aí, vai ser os alemães. Então, observe. Trocou o ÃO por ANS. E o IS. As palavras que terminam em L, né? Aí, nós temos o jornal, os jornais. A gente trocou o L pelo AIS. Pelo IS, aliás. Porque o A continua. O jornal tirou o L, acrescentou IS. Jornais. O anel tirou o L, colocou IS. Ficou os anéis. Então, um anel, vários anéis. Aí, vem RES. No caso, o professor. A palavra termina em R ali. A gente vai acrescentar o ES. Então, vai ficar os professores. Então, a gente não tira o R. A gente só acrescenta o ES. Continua o R ali do professor. A mulher, a mesma coisa. A gente deixa o R ali e acrescenta o ES. Vai ficar as mulheres. ONS. Aí, você vê que a gente troca. O avião, que termina em ÃO, vai se transformar em os aviões. Então, a gente troca o ÃO por ONS. O melão vai ficar os melões. E tem o ÃO. Você sabia que os indígenas constroem seus próprios instrumentos de trabalho e também seus brinquedos? Veja alguns brinquedos e escreva os nomes no plural. Temos na primeira imagem. Pé-pe-ca. Que no caso aqui são duas. E lá nós temos peão. Que no caso ali nós temos quatro. Vamos ver como é que escreve essas palavras no plural. Então, pé-pe-ca, só acrescentamos o S, né? E peão, a gente trocou o ÃO por ONS. Peões. Reescreva as frases passando para o plural as palavras destacadas. Letra A. Posso fazer um brinquedo com sucata. A palavra em destaque ali, as duas palavras, é um brinquedo. Vamos ver como fica no plural. Posso fazer uns brinquedos com sucata. Letra B. O brinquedo que João inventou ficou famoso. Aí vamos ver essas palavras em destaque, como é que elas serão escritas no plural. Os brinquedos que João inventou ficaram famosos. Essa palavra ficou é um verbo. E toda vez que o substantivo ou o adjetivo for modificado, esse verbo aí vai ser modificado. Veja só, se a palavra famoso está no singular, o verbo vai estar no singular. Se a palavra famoso está no plural, o verbo, se você colocar os brinquedos que João inventou, ficou famosos, a frase vai estar errada. Então, quando o adjetivo ou o substantivo está no plural, o verbo vai ser modificado. Vocês vão ver isso futuramente com mais detalhe. Então, os brinquedos que João inventou ficaram famosos. Escreva o singular dessas palavras. Os caracóis, uns caracóis. Vamos ver como é essas palavras no singular, porque elas estão no plural. Então, os caracóis, o caracol. Uma palavra terminada em L. Uns caracóis, um caracol. Então, observe que o artigo também, ele acompanha aí o substantivo. E ele modifica de acordo com o singular ou plural do substantivo. Os cetins. Palavra terminada em N.S. Uns cetins. Vamos ver como é que ela vai ficar. Então, o singular da palavra cetins é o cetim. Está falando de um. Uns cetins. Então, o singular vai ser um cetim. Está se referindo a um. E aí nós vamos para a ortografia de hoje, que é o M antes de P e B. Então, vamos ler esse pequeno texto aqui. Algumas tribos indígenas brasileiras usam tambores em suas festas e cerimônias. Observe como é o tambor dos achanincas, povo indígena que vive nas proximidades do rio Amônia, no estado do Acre. Ali, o texto pequenininho tem tambor feito de madeira, de cedro e pele de animais. Que é esse modelo aí que nós temos aí a imagem. Então, os tambores são instrumentos musicais usados por povos do mundo todo, há muito tempo. Vamos observar a palavra tambores e a palavra tempo. Aí, aqui nós temos TAM, o M. Qual é a letra que vem logo após o M? Na palavra tambores? A letra B. Na palavra tempo, a gente tem a primeira sílaba aqui, TEM. Qual é a letra que vem logo depois da letra M? A letra P. Logo, antes das letras P e B, escrevemos M. No caso da palavra instrumentos e da palavra mundo, qual é a letra... Então, instrumento... Aí nós temos o N. Qual é a letra que vem logo após o N? A letra T. E qual é a letra que vem logo após o N na palavra mundo? A letra D. Ou seja, se logo após a letra não for nem P e nem B, a gente escreve N. Se logo após a letra vier P e B, aí a gente escreve M. Vamos ver isso na atividade. Leia as palavras do quadro. Tempo, instrumento, samba, exemplo, modernizando e tambor. Observe bem essas letras em destaque. Letra A. Que letra vem imediatamente antes das letras P e B nessas palavras? A letra M. É isso? A letra M é usada antes de alguma outra letra? Por quê? Vamos ver se ela é usada. Não, não é usada. Por que que não é usada? Porque é apenas usada antes da letra P e da letra B. Aí vamos agora treinar aí a escrita do M e do N. Complete as palavras com M ou N. Palavra banda. Antes da letra D ali, nós vamos colocar M ou N. N. Dezembro. Antes da letra B, vamos colocar M ou N. M. Lembrar. M ou N. M. Emprego. Olha bem a letrinha lá. Qual é a letra que a gente vai colocar antes? M. Dente. Olha lá o T. Antes, nós vamos colocar que letra? M ou N. N. Engraçado. Antes da letra G ali, né? A gente vai colocar M ou N. N. Então, aí dá para você treinar um pouco a escrita do M e do N. A conclusão. Hoje nós vimos um texto contando histórias que é uma notícia. E que a gente vê notícias em jornais, internet, no rádio, na TV. Vimos também o número do substantivo. O singular, se for para um objeto ou um animal, um C. E plural, se for para vários objetos, animais, vários seres, né? O emprego do M e do N. O M, aliás. O emprego do M, P e M, B. Então, o M, ele só é escrito na palavra se ele vier antes do P ou antes do B. Aqui nós temos nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham também assimilado o conteúdo de hoje. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.